O conceito de melodia é definido pelas notas tocadas de forma sucessiva, ou seja, uma tocada após a outra. A gente pode relacionar a música de Luiz Mozaga, Asa Branca, em que as notas são tocadas uma após a outra e tem uma grande facilidade de grudar na nossa mente. Quando toca, a gente já percebe que é ela. Essa melodia, ou solo, ou jeito de cantar, nos remete a... Quando olhei a terra, nem... Você percebe que é uma nota dada uma após a outra. Esse solo foi construído na escala maior natural, que é a de dó maior, porque não existe nenhum sinal de alteração, que é o sustenido, ou o bemol, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, temos a nota dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Como eu falei para vocês, que foi lá nomeada pelo monge Guido de Arezzo, não foi? Então, temos aqui a percepção da ideia de tons e semitons. Toda a escala é dividida entre tons e semitons, as chamadas escalas diatônicas. E o que é isso? É a distância entre as notas que nos relacionam à ideia de intervalos, que logo aqui embaixo eu vou explicar para vocês. Então, um semitom é a menor distância entre as notas, como por exemplo aqui nessa escala, de mi para fá, que de si para dó. Então, as duas notinhas que terminam com i, tanto mi, tanto si, para a próxima, ela só tem uma mínima distância, não tem nenhuma nota entre elas. Então, mi para fá, semitom, e si para dó, outro semitom. As outras notas, nós podemos aqui perceber que existem algumas ideias aqui, ó, entre elas, que são os sustenidos e os bemolos, beleza? Eu vou colocar aqui dessa maneira. O dó com um semitom, vimos aqui para o dó sustenido. O ré, para baixo, temos um ré bemol. Então, ó, são notas enarmônicas. Notas enarmônicas, elas têm o mesmo som, porém nomes diferentes. Um dó sustenido tem o mesmo som de um ré bemol. Dessa maneira, temos que a distância do dó para o ré é de um tom, porque temos dó para dó sustenido, semitom, dó sustenido para ré, outro semitom, formando um tom completo, que vai servir a mesma ideia aqui, também, ré sustenido, ou mi bemol, mesmo as notas enarmônicas de mesmo som. Então, do ré para o mi temos um tom, por quê? Porque do ré para o ré sustenido é um semitom, do ré sustenido para o mi é outro semitom. Aqui, ó, a gente não tem uma nota intermediária, não temos um mi sustenido ou um fá bemol. Em algumas outras ideias mais teóricas, né, quando a gente for entender algumas outras escalas mais complexas, a gente percebe que existe, sim, a nomenclatura mi sustenido e fá bemol, mas vão ser notas enarmônicas, porque o mesmo mi sustenido é o fá, e o mesmo fá bemol vai ser o mi, beleza? Mas aqui, para a gente completar, fá sustenido ou sol bemol, notas enarmônicas, mesmo som. Então, ó, do fá para o fá sustenido, um semitom do fá sustenido para o sol, temos um tom, ok? Mesma ideia do sol, sol sustenido ou lá bemol, são notas enarmônicas, então, de sol para sol sustenido, temos um semitom de sol sustenido para lá, outro semitom somando os dois, temos um tom. Para finalizar aqui a reflexão, temos lá sustenido ou si bemol, notas enarmônicas, em que se a gente for relacionar lá para lá sustenido, temos um semitom, e lá sustenido para si, outro semitom formando um tom, beleza? E aqui, si para dó, a mesma ideia do mi para fá. Não existe um si sustenido, nem um dó bemol, apenas por abordagem teórica, porque o dó bemol vai ser o si, e o si sustenido vai ser o dó, beleza? Então, dessa maneira, entendemos a fórmula da escala maior, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Belezinha? Então, para eu explicar para vocês aqui, em uma clareza um pouco mais formal, que vai nos ajudar também a perceber um pouco mais simples, quando eu for falar sobre harmonia, eu vou aqui passar uma ideia bem básica, bem fácil para vocês entenderem o que é uma partitura, que, no caso, nos relaciona à ideia de um pentagrama, que é essa ideia aqui de cinco linhas, uma, duas, três, quatro, cinco, que formam-se quatro espaços, um, dois, três, quatro, entre si. Há várias espécies de clave, mas eu vou aqui passar para vocês a mais simples delas, a mais utilizada, que é a clave de sol. Você, possivelmente, já deve ter visto aqui, em algum local, essa figura musical. E o que é que ela nos diz aqui, nesse pentagrama? Ela é assinada em um local. Onde é que ela é assinada? Onde é que ela começa? Ela começa na segunda linha e faz esse desenho. E se é uma clave de sol, quer dizer que onde ela é assinada, ela tem o nome sol. Beleza? Então, a linha dois, em que ela é assinada, nós temos a nota sol. Ela está aqui, por isso que eu coloquei de uma cor diferente. A partir daí, a gente consegue perceber as outras notas nessa partitura. Então, ó, sol, temos aqui. Para cima, temos lá, si e dó. Então, ó, na segunda linha, temos sol. Aqui vai ser lá, aqui vai ser si e aqui vai ser dó. Da mesma maneira, temos para baixo. O sol, fá, mi, ré e dó. Então, ó, sol, fá, mi, ré e dó. Ok? E para a gente finalizar essa abordagem sobre melodia, eu vou estar aqui mostrando para vocês a ideia dos intervalos, que é quando a gente começa a relacionar as notas em suas distâncias, não só uma na lateral da outra. Então, ó, se eu tenho aqui do dó para o ré, eu vou ter aqui uma segunda maior. Eu não vou falar para vocês aqui a quantidade de tons, semitons e tal, porque vai confundir, eu só quero que vocês entendam isso. Que a gente tem, ó, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, beleza? Que aqui, como eu coloquei um pouco mais técnico, é a segunda maior, a terça maior, a quarta justa, a quinta justa, a sexta maior, a sétima maior e a oitava justa, beleza? Então, eu vou estar aqui mostrando para vocês a sonoridade na flauta. A segunda maior, a terça maior, a quarta justa, a quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava. Então, com isso aí, a gente finaliza a nossa abordagem sobre melodia, que, trocando em miúdos aqui, nos relaciona às escalas, que, a que eu demonstrei para vocês aqui agora, que a gente vai utilizar para entender os outros assuntos futuros, é a escala de dó maior das notas naturais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e finalizando com o dó, beleza? Então, vamos agora entender a harmonia. Sabendo que a melodia é a sequência de notas dadas uma após a outra, ou seja, de forma sucessiva, temos aqui que a harmonia é a junção dessas notas de forma simultânea, em que pegamos três ou mais notas para fazer um chamado de acorde. A harmonia serve como base e sustentação para a melodia aparecer, como você pode ver nesse exemplo. E se a gente for juntar, a melodia vai casar muito bem com a base já feita. Então, percebemos que o acorde, como eu informei, é a junção de três ou mais notas, em que a forma mais simples é a chamada tríade de primeiro, terceiro e quinto grau, já aqui entrando no assunto de formação de acordes. Eu vou focar aqui o assunto apenas nos acordes maiores e menores, que são os mais simples, que a gente mais utiliza. A única diferença de um para o outro é a questão da terça maior. O que é a terça? É a terça nota, como eu falei, aquele intervalo lá de terça maior, por exemplo, que temos de dó para mi. E se a gente for analisar de uma forma aqui agora um pouco mais categórica, percebemos que de dó para mi temos uma distância de dois tons. Dó, pulamos dó sustenido, pegamos ré, ré sustenido, mi. Então, de dó para mi, uma terça maior, dois tons. Agora, se a gente for analisar do ré para fá, nós vamos ter apenas uma terça menor. Por quê? Porque a gente tem ré, ré sustenido, mi. Mi para fá é apenas um semitom. Então, um tom e meio, nós temos uma terça menor. Então, caracteriza um acorde menor. Então, galerinha, da mesma maneira que nós podemos chamar as notas de dó, ré, mi, fa, sol, la, si, dó, nós também podemos chamá-las por letras, que é C, D, E, F, G, A e B. Belezinha? Então, aqui agora vamos partir para o estudo da harmonia. Nós temos as notas dó, mi e sol, formando um acorde dó maior. Por quê? Porque do dó para o mi nós temos uma terça maior. A quinta nota aqui, nesse primeiro momento, só quero que você entenda que precisamos dela, aqui, um, três e cinco, para formar o acorde. É uma quinta justa, mas não precisa se atentar a isso. Vamos focar apenas o estudo na terça maior e terça menor. Quando temos aí uma terça maior, o acorde é maior. Quando temos terça menor, o acorde é menor. Ok? Vamos analisar agora esse segundo acorde aqui, as notas ré, fá e lá. De ré para lá é uma quinta, mas vamos analisar a terça. Ré, fá. É uma terça menor. Por quê? Porque nós temos ré, ré sustenido, mi. Mi para fá é apenas um semitom. Então, um tom com um semitom, temos aqui, ó, terça menor. Portanto, temos aqui o acorde ré menor, chamado de DM. O terceiro acorde é o acorde mi menor. Por quê? Porque nós temos a nota mi, pulo o fá, pego o sol. Pulo o lá, pego o si. Então, mi, sol e si é a tríode de mi menor. E temos aqui, ó, mi para sol com uma terça menor. Por quê? Porque do mi para o fá é apenas um semitom. Fá, fá sustenido, sol, é um tom. Então, terça menor, formando o acorde em, mi menor. O acorde fá, ele é dado pelas notas fá, lá e dó. Fá, pulei o sol, peguei o lá. Pulei o si, peguei o dó. Então, ó, fá para lá, temos aqui uma terça maior. Por quê? Fá, fá sustenido, sol. Sol, sustenido, lá. Então, dois tons, terça maior, acorde maior. O sol, da mesma maneira, ó, as notas sol, si e ré. De sol para si, temos uma terça maior. Por quê? Sol, sol, sustenido, lá. Lá, lá, sustenido, si. Dois tons, terça maior. Então, acorde maior. E para finalizar aqui, o lá menor. O lá menor é composto pelas notas lá, dó e mi. De lá para dó, temos uma terça menor, que é lá, lá sustenido, si. Si para dó, apenas um semitom, formando aí a distância de um tom e um semitom, terça menor, portanto, um acorde lá menor. Temos o último acorde também, que é um si meio diminuto, mas eu não vou entrar nesse conceito como informei. Só vou falar sobre os acordes maiores e menores nesse momento, beleza? Como eu informei para vocês lá na parte da melodia, a música Asa Branca, ela é composta pelas notas da tonalidade de dó maior, a sua melodia, o seu solo e sua introdução. Só que a harmonia, ela é baseada na tonalidade de sol maior, porque ao invés de ter o acorde ré menor, nós temos o ré maior. Vou explicar isso aqui logo agora. Então, a tonalidade de sol maior, a única diferença da tonalidade de dó maior é o fá sustenido, como vocês podem ver. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. E aqui na pauta, temos aqui na nota fá, um sustenido. Então, quer dizer que toda nota que eu colocar aqui, todo fá que tiver aqui, vai ser um fá sustenido. Portanto, se a gente for formar os acordes aqui, ó, temos sol, si, ré, a mesma coisa, não mudou nada, ó, sol, si, ré, acorde, sol maior. O dó aqui, ó, dó, mi, sol, o mesmo dó, mi, sol. A única diferença é que aqui está embaixo e lá está em cima, um pouquinho mais agudo. Mas são as mesmas notas. Agora aqui vem a primeira diferença, ó. Ré maior, por que ré maior? Porque nós temos ré, fá sustenido e lá. Então, por isso que aqui, ó, temos um acorde ré maior. Porque ré para fá sustenido é uma terça maior. Por quê? Ré, ré sustenido, mi, mi, fá, fá sustenido. Então, dois tons, uma terça maior. Por isso que temos aqui o acorde ré maior, que eu vou demonstrar para vocês aqui no teclado. Então, o acorde sol maior, com as notas sol, si e ré. O acorde dó maior, com as notas dó, mi, sol. E o acorde ré maior, com as notas ré, fá sustenido e lá. Diferente do ré menor, que é ré, fá e lá. E se eu for tocar rapidamente essa parte, dó, ré, mi, menor, fá, sol e lá menor. Temos aqui as notas brancas que eu vou ensinar quando eu fazer a videoaula de teclado. Dó, ré, mi, fá, sol e lá menor. É bem simples no teclado, que é apenas as notas brancas. Então, galerinha, está aí finalizado o nosso estudo de harmonia, que como eu informei, é a junção de notas tocadas de uma só vez. E que vimos aqui a tríade, maior e a menor. Lembrando, tríade maior, primeira nota, terça maior e a quinta justa. E a menor, primeira nota, terça menor e quinta justa. Belezinha? Agora vamos seguir com o estudo do ritmo. Então, galerinha, para a gente entender aqui o ritmo, a gente vai perceber que é o movimento ordenado no som do tempo. Ou seja, é o que coordena a junção da melodia com a harmonia, que a gente percebe que diferencia os estilos musicais. Como, por exemplo, o reggae. Com certeza, você já se banhou na queda de uma chuveira. Sentindo a sensação da sua massa, é um poema de cada hora inteira. O blues. A varanha. O rock. E o barrião. Quando eu olhei a terra verde, a fogueira de santão, eu perguntei a Deus do céu, vai, porque tamanha e a sangue. A gente percebe muito bem o ritmo nas músicas baseadas na bateria. Então, é a alma, o batimento, é como se fosse o coração da música. Quando está ali no compasso certinho, é que todos os músicos estão organizados tocando no tempo exato. Beleza? E uma ideia que a gente pode ter aqui, um artifício muito importante para fazer essa coordenação, para você estudar melhor, para você conseguir ter uma alavanca mais rápida nos seus estudos, é a utilização do metrônomo. O metrônomo é um instrumento já criado há bastante tempo, mas hoje em dia a gente usa praticamente pelo celular, né? Eu uso o aplicativo Prometrônomo, que você coloca lá e ele fica batendo, tac, 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 para que a gente, no tempo correto, a gente execute as notas. Então, como eu coloquei aqui, esse tac, 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 é um compasso, por exemplo, quaternário, em que a gente conta, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E no meio disso aí a gente vai tocar ou uma nota, ou duas notas, ou três notas, a gente vai ver aqui um pouquinho daqui a pouco nessa parte aqui da partitura. Mas antes disso, eu vou dar um exemplo aqui do Baião, que é a música que eu comecei tocando aí, a música de Luiz Gonzaga, Asa Branca, que a gente utiliza aí um compasso binário. Se o quaternário era de quatro tempos, o binário vai ser apenas dois tempos. Então, ele é um, dois, um, dois. Que se a gente for entender o ritmo do Baião, é tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tá. No caso é um, dois, um, dois, e tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum. Belezinha? Uma ideia básica aí de ritmos, tanto compasso quaternário, compasso binário. Eu vou dar um exemplo aqui na partitura do compasso quaternário, que ele é mostrado aqui, ó, 4 por 4. O que é isso? 4 é o número de tempos, ou seja, 4 tempos. E 4 é o número da figura que indica a duração. No caso, o valor 4 aqui quer dizer essa semínima, que a semínima, no caso, vai ser um tempo. Então, percebendo aqui, ó, um tempo, um tempo, um tempo, um tempo, um tempo, formou um compasso de quatro tempos. Agora, por que que aqui só tem dois? Porque essa aqui se chama mínima. A mínima vale o dobro da semínima, ou seja, se essa tem um tempo, essa aqui vão ter dois tempos. Então, um, dois, um, dois, somando quatro, completando um compasso. E essa bolotinha aqui? Essa bolotinha é a semibreve, ela vale quatro tempos. Então, é um, dois, três, quatro. Completou o compasso. E aqui, várias notas, né? Você percebe, meu Deus, o que é isso? É a chamada cocheia. A cocheia é a metade do valor da semínima. Você percebe que tem uma relação matemática. Aqui é um, aqui é dois, aqui é quatro. Se aqui é um, aqui vai ser meio. Então, sempre que a gente vai aumentando as figuras, a gente divide pela metade. Sempre que a gente vai voltando, a gente dobra o valor. Então, a cocheia aqui, ela tem o valor de meio tempo. Por isso que é o meio, meio, um, meio, meio, dois, meio, meio, três, meio, meio, quatro. Mas, por que tem aqui umas para baixo e outras para cima? Porque é uma maneira também de se demonstrar aqui as notas na partitura. A partir da linha três, a gente vai decidir se a gente vai desenhar para baixo ou para cima. Então, por isso que aqui a partir do segundo espaço eu já desenhei para cima. Porque aqui vinha tudo de cabeça para baixo. Essa aqui eu poderia também já colocar para cima. Mas, como aqui ia pegar aqui, eu decidi ir para baixo. Beleza? Isso aí é um contexto um pouco mais complexo e não venho aqui ao caso. Só quero que vocês percebam isso aqui nesse momento. Que essa vale quatro, dois, um e meio. Antes de eu demonstrar para vocês no violão como se toca essa partitura. Para vocês perceberem a diferença entre a duração de cada figura musical. Eu vou estar aqui dando play no metrônomo para vocês perceberem como é que funciona. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E que se eu fosse fazer a leitura rítmica, eu ia ficar meio dessa maneira. Um, dois, três, quatro. Sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá. Sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol. Belezinha? Agora eu vou demonstrar no violão. Com a compreensão do ritmo, finalizamos o nosso tripé musical. Que consiste em melodia, notas dadas de forma sucessiva. Harmonia, notas dadas de forma simultânea. E o ritmo, que é o movimento desses sons ordenados no tempo. Em que liga a melodia com a harmonia para não ficar de uma forma desconectada. Beleza? Agora nós vamos começar nossa prática nos instrumentos. Eu espero que você esteja preparado. Tenha entendido bem os conceitos. Que vamos colocar agora em prática para entender tudo bem direitinho. Que vamos colocar agora em prática para entender tudo bem direitinho.